Estou apertando aqui, é que ela cede a pressão pra mim, ó, cedendo a pressão, tá vendo? Eu ponho pressão aqui nela, ó, eu puxo, ó, ela vem, eu puxo, ó, e ela vem. Isso é o bacana, isso é porque ela está cedendo a pressão. Então o que eu vou fazer aqui, ó, para o animal que estira? Eu vou ensinar hoje duas maneiras, tá, de você poder estar trabalhando o seu animal que estira. Então se o animal já aceita essa corda, tá, o que eu faço aqui, ó? Eu venho aqui, mato o nó, não é pra machucar meu animal, tá, matei o nó. Eu jogo aqui em cima, ó, tá, venho aqui, ó, e passo no meio das mãos do meu cavalo. Então tá lá, aqui, no meio das mãos do meu cavalo, e eu venho aqui, ó, eu passo na biqueira do meu cabrecho, tá? E onde que vai? Onde vai esse cabo aqui agora? Esse cabo aqui vai no morão, tá? Vou amarrar ele num palanque. Qual que é a tendência, né? Amarra um palanque bem firme, que eu tenho que aguentar. É o palanque, o que vai segurar? Porque se o palanque, se o morão de amarrar não aguentar a pressão do meu cavalo, ele vai se jogar de costa, ele vai se machucar. Então tem que aguentar a pressão, ó. Eu tenho que, eu tenho que fazer esse serviço, ó. Meu cavalo cede a pressão, ó. Ó, tá vendo? Qual que é o meu objetivo de fazer isso para o cavalo que estira? Eu vou amarrar. O cavalo vai se jogar para trás, né? Então, quando o cavalo se joga para trás, ele mantém alinhado, a coluna alinhada aqui pelo meio das mãos, né? Para ele não virar para nenhum lado. E essa corda vai fazer ação onde? Vai fazer ação aqui, ó. Então ele vai sentir uma pressão muito grande aqui, na corda toda, né? Aqui em cima principalmente. E ele vai se jogar para trás. Então ele está lá apoiando o corpo para trás, fazendo força para trás. A hora que essa corda começa a ficar dolorida, ele já não está mais conseguindo vencer a corda para trás, a tendência dele é vir para frente, tá? Então para o animal que estira, esse daqui é um belo de um trabalho. Primeiro eu tiro o quê? A sensibilidade dele aceitar a corda aqui. E se ele não aceita essa corda aqui, ele vai estar rebatendo a corda antes de estar se estirando. Então eu faço isso, eu passo aqui e amarro no morão aqui. A tendência dele é o quê? É sair da pressão, tá? Que seria isso daqui, ele vai fazer isso daqui, ó. Ó, meu cavalo sai da pressão, ó. Segurei, segurei. Vamos ver quanto tempo ela vai aguentar ali, ó. Eu quero o quê? Eu quero que ela saia da pressão, ó. Olha o que eu faço com a coluna dela, ó. Já veio para frente, né? Por aí vocês têm uma noção, a pressão que faz, né? A dor que dá, tá? Essa é uma...